E um outro caso, gente, uma confusão no bairro Barra do Itabira, na cidade de Itabirinha, chamou a atenção dos militares. A PM foi acionada e, segundo informações, o motivo da confusão foi a divisão de pasta base de cocaína. Um dos suspeitos, ao perceber a presença do policial, ele acelerou o carro na tentativa de fugir, mas foi alcançado e preso. O cabo Lineker, John, participou dessa ocorrência e conta todos os detalhes para a gente. Nós recebemos informações que estava havendo uma confusão no distrito de Barra do Itabira e que essa confusão era proveniente do tráfico de drogas, que as pessoas estavam brigando devido a um tráfico de drogas. Então a gente deslocou até o local, solicitou apoio da equipe de Mendes Pimentel, onde um indivíduo evadiu, a gente conseguiu abordar o veículo, foi localizado a droga dentro do veículo, e a equipe de Mendes Pimentel que nos prestou apoio, com a ajuda de populares, conseguiu localizar a parte da droga que foi dispensada aí nessa confusão. Todos os dois, inclusive um deles, estava em liberdade condicional. O 181 ou o 190. Lembrando que a sua informação é importante e a sua identidade não.